Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers. Galera, no vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre uma dúvida que vem tomando a cabeça de muita gente. Compre um videogame da geração atual, vale a pena. Espero a próxima geração, agora que está tendo anúncio do Playstation 5, do próximo Xbox, do Series X. Fico nessa geração com o Nintendo Switch, será que eu vou ficar abandonado, vou ficar sem lançamento? Então nesse jogo eu vou abordar alguns pontos com vocês. Quero ver se vocês concordam. Se estiverem curtindo o conteúdo do canal, deixa o like, compartilha o vídeo, beleza? E me fala aqui embaixo nos comentários, eu quero a visão de vocês. Se vocês acham que eu estou certo, se eu ajudei, se eu mais atrapalhei. Porque tem uma galera assim. Nesse vídeo eu vou abordar mais ou menos três tipos de jogadores. Aquela galera que só curte um futebol, pá. Eu tenho amigos assim que compraram um Xbox, um Playstation, é todo ano. FIFA, PES, FIFA, PES. O cara não se ligando com jogos. Meu, o cara normalmente já é mais velho, pai de família. Ele quer aquele joguinho dele ali. Um fifinha, o PES, o futebolzinho, pá. Às vezes online, acabou. Tem a outra galera, normalmente mais nova, que é a do multiplayer. Pô, aí é o Fortnite, é o Free Fire. Essa galera já é alucinada, assim. Quer estar sempre atualizada dos jogos, tudo. E tem a galera já que prefere um lance mais single player. Uma história imersiva. Um jogo de plataforma ali. Desenvolvimento de personagem. Então, eu me enquadro mais nessa galera, tá? Eu gosto, raras vezes, no online, assim, já comentei em outros vídeos. Não sou fã, não sou entusiasta. Rola um Call of Duty de vez em quando. Apesar que eu sou muito ruim, eu acabo afundando o time, igual o Gustavo já comentou nos outros vídeos aqui do canal. Então, galera, vamos para o vídeo. Vamos ver se vocês concordam comigo. Grande abraço, Old Gamers. Pessoal, dando continuidade do vídeo, então, vamos abordar cada tópico que eu citei ali. Tipo, tem a galera do futebol, né? Galera que curte um PES, curte um FIFA, joga online. Eu acho que essa galera dá para ficar nos consoles atuais. Principalmente no PlayStation 4 e no PC. Por quê? Esses, eles dão a possibilidade de você atualizar. Pelo menos o PES, você consegue atualizar. Que é o Pro Evolution Soccer, você consegue atualizar via pendrive. Então, você vai ter sempre o time atual, a liga brasileira, tudo. As ligas europeias estão sempre bem atualizadas, os jogadores nos times corretos. Infelizmente, no Xbox, não dá para fazer isso. Fica mais restrito ao PC e o PS4. Para essa galera, então, eu recomendo. Meu, pode pegar um videogame da geração atual ou pegar um PC mediano, porque vai dar para se virar com essas atualizações. Tendo em vista que os jogos de futebol, eles não evoluem muito, né? Assim, de um ano para o outro. Não tem uma evolução. Fala, meu Deus, que salto que deu. Então, eu acho que para essa galera, daria para se manter no console atual ou no PC. A galera do online também segue meio que nessa linha, pessoal. Assim, pelo menos o que vem acompanhando. Muita gente, muita gente joga Fortnite. Eu não posso esquecer de falar também da galera do Overwatch, que joga bastante. Já é uma galera fiel. Também tem a galera do console, que joga, que gosta bastante. Pessoal, eu acho que para essa galera também, um console da geração atual, um PC mediano, também vai segurar bem. Porque muita gente vai se mantendo servidores por um bom tempo. E como a próxima geração vai ser retrocompatível, possivelmente, dará para jogar com a galera do console novo no console atual. Então, você vai conseguir jogar seu Fortnite, vai conseguir jogar seu Overwatch, com a galera do console novo ali, guardadas devido às restrições. Mas vai dar para jogar legal. Então, quer dizer, é um pessoal que consegue segurar a barra por mais um tempo. Mas e a galera do single player? Como que fica? A gente vai ficar abandonado, sem jogo? Não, pô. Olha a quantidade enorme de jogos que foram lançados nos últimos anos, principalmente para o PS4, que teve bastante exclusivo. Muito, muito, muito bom. Mas deixa eu citar alguns jogos aqui. Não vou necessariamente citar exclusivos, tá? A lista é enorme, seria infinita, vai ficar horas aqui falando. Então, vou citar só alguns exemplos. Como eu comentei anteriormente, se vocês gostarem, a gente faz uma parte 2. Eu vou pegar também comentários de vocês, de alguns jogos, que dá para encaixar. A gente faz uma parte 2 do vídeo, beleza? Mas eu queria começar pelo Witcher 3. Gente, ele tem um gráfico, assim, absurdo. Para quem não conhece, ele é um ótimo jogo de RPG. Para mim, é um dos melhores jogos de RPG já lançado. Ele é desafiante. Cara, jogar Gwent nele, eu amo. Que é o jogo de cartas dentro do jogo. Eu passo horas jogando aquilo. Tanto que saiu um jogo só de Gwent. Tanto um jogo de Gwent para você jogar online, como o Thronebreaker. Que é uma versão em história do Gwent. Para você jogar, que é sensacional também. E, galera, meu, o Witcher, assim, eu não consigo definir em palavras, cara. Ele é muito bom. Vocês estão vendo aí, ó, o fundo dos gráficos dele. É divertidíssimo, cara. E ele proporciona alguns momentos que outros jogos não conseguiriam. Como esse agora, que vocês estão vendo. Richmond, Kentucky. Um jovem cavaleiro conduz seu animal para uma bateria de exercícios. Gilmar estava se preparando para o campeonato mundial de hipismo. Mas ele não poderia esperar o que estava por vir. O seu cavalo, o trovão assassino, era conhecido por desafiar as leis da física com sua força e cavalgar somente em duas patas. E a gente também tem o Assassin's Creed. Ou o Assassin's Creed, para os íntimos, para quem conhece os irmãos Piau logo. Agora sim, o jogo de homem. Assassin's Creed Odyssey. Só nessa geração ele teve, além das versões remasterizadas de alguns jogos, a gente teve o Assassin's Creed Origins e o Odyssey. Praticamente é um emendado no outro, assim, a história. Eu gostei mais, particularmente, do Origins. Eu achei mais legal, que é a origem dos assassinos ali. O Odyssey, eu acho que ele migrou muito para mais pancadaria e menos stealth, sabe? Mas também é um ótimo jogo. O problema é que eu fui cansando, assim, com o decorrer do tempo, o mapa muito grande foi ficando cansativo. Mas acho os dois muito bons. E assim como o The Witcher, ele vai te prender, meu, por horas e horas e horas. Dependendo do seu tempo livre, você vai ficar meses jogando. Se você é aquela pessoa que trabalha, chega, dá atenção para a família, para os filhos. Meu, esse jogo vai se estender por meses, assim. Porque dá para você chegar a 50, 60, 70 horas. Tanto no The Witcher quanto no Assassin's Creed, você fazendo as side quests. Lembrando que ainda nesta geração, provavelmente lá para novembro, está chegando o Assassin's Creed Valhalla. E pelos vídeos o jogo está sensacional, cara. Vai seguir a mesma pegada do Origins do Odyssey, que é mais RPG. Cara, sem palavras. Valhalla, né, meu? E dando uma continuidade, vou citar agora mais uns motivos que a geração atual ainda vale muito a pena, pessoal. Por exemplo, a gente tem o Detroit Beacon Human, que tem uma história envolvente e dá abertura para várias alterações no enredo, assim. Eu sei que é um jogo meio de nicho, galera. Eu só tive contato com ele agora no PC. Eu acabei não jogando até o fim porque, assim, eu estou com um PC sem placa de vídeo. E na placa on-board, no vídeo on-board do Ryzen 2200, ele roda bem limitado. Então, tipo, tira um pouco daquela experiência agradável. Mas você percebe que é um jogo sensacional. Para quem gosta desse tipo de jogo, assim, com história, tudo é um jogo fantástico. Outro que eu estou jogando também, que eu recomendo, que eu posso encaixar nessa lista para vocês, que vale a pena jogar nessa geração atual, é o Control. Control, ele é feito pela Remedy. Para quem não conhece a Remedy, ela foi a criadora do Max Payne, que é um clássico, assim, absoluto. Muito bom. E, recentemente, ela lançou, ela teve o Alan Wake também, que é outro clássico imortal. Inclusive, ele está agora no Game Pass. Para quem tem Xbox e PC, ele está no Game Pass. Jogo sensacional, assim, uma história muito boa. E teve o Quantum Break. Muita gente gostou, teve gente que não curtiu muito. Eu, particularmente, achei sensacional. Aquele lance de misturar série com uma série filmada, com atores, com uma história do jogo, ficou muito boa. E o Control, ele vê, ele parece que ele faz uma mescla, assim, quando o Quantum Break encontra com o Alan Wake. Não vou me aprofundar muito para não dar spoiler para vocês, tá bom? Mas é um jogo absurdamente legal, assim. Eu estou ainda meio que no começo, no meio, vou fazer um review dele, vou falar melhor sobre ele. Mas eu estou impressionado, assim, o jeito que ele me prende. Os tiroteios são muito bons, assim, a jogabilidade é super lisa. Eu gostei bastante. Vocês querem mais exemplos? Para quem ama jogo de plataforma, esse ano foi lançado o Ori and the Will of Wisps. Ele saiu a princípio para o Xbox e para o PC. Imagino que saia para o Switch, com uma versão anterior, que foi o Ori and the Blind Forest, que é sensacional, assim. Ele está no hall dos meus jogos favoritos. Ele tem um personagem extremamente cativante. Eu acho que desde o Mario, do Sonic, eu não me deparava com um personagem tão cativante, sabe? Que você se envolve e tudo, é muito bom, assim. Os gráficos, cara, gente, ele é... Eu não tenho palavras para definir os gráficos. É a coisa mais linda, assim. É um jogo de plataforma que remete à minha infância. E tem os gráficos atuais, assim. É muito bonito. A arte do jogo é a coisa mais linda. Eu recomendo vocês verem esse jogo. É gráfico de encher o olho. A jogabilidade é muito fluida. O desafio é enorme, mas é muito bom. Ele é... Ele recompensa você, sabe? Pelos desafios. É muito legal. Recomendo. E esse ano, galera, a gente ainda tem o Cyberpunk, né? Que é da mesma empresa que criou o The Witcher. Então, da CD Red Project. Acho que eu não preciso falar mais nada, né, gente? Qualidade os caras têm demais, assim. Cyberpunk vai ser um estouro. Ele remete muito, desde os vídeos, dos primeiros vídeos que eu vi, ele me remete muito a Deus Ex, que é outro jogo que eu gosto bastante. Mas, com certeza, ele vai ter uma personagem de idade própria ali. Vai ter uns toques de The Witcher, tenho certeza. Apesar dele ser em primeira pessoa. Fora ele, daqui a algumas semanas, a gente vai ter o The Last of Us Part II. Que é muito bom. Jogo de aventura ótimo. É outro que você se envolve bastante, assim, com a história. Esse é exclusivo do PlayStation 4. Um jogo que merece muito, cara, atenção. Teve aquele vazamento dos spoilers e tal. Estragou a graça de muita gente, inclusive a minha. Já comentei isso no outro vídeo de spoiler. Mas, mesmo assim, galera. Quem tiver oportunidade, quem tiver um play, é um jogo que vale a pena jogar. Logo depois dele, um mês depois, tem o Ghost of Tsushima. Olha o nome difícil. Ghost of Tsushima. Ele me lembra, pra quem é mais das antigas, me lembra o jogo Tenshu, cara. Que o Sekiro também me lembra, né? Quase um sucessor espiritual do Tenshu. E, cara, eu espero muito desse jogo, assim. Porque ele tem um lance meio stealth, assim, tal. Eu gostei bastante do que eu vi até agora. Tô ansioso pra jogar. E, infelizmente, vou demorar um pouco, porque eu ainda não tenho o play. Mas, tá aí um jogo pra ficar de olho. E, pra fechar, esses jogos que ainda vão ser lançados esse ano pras plataformas atuais. No caso, pro Xbox, agora e PC. É o Halo Infinity. Eu curto demais Halo. A música tema do Halo é fantástica. Ela é linda. Cara, e Halo, assim. Ele andou dando uns capotes aí nesse último. Halo 5, né? O Halo Guardians. Deu uma desanimada, mas, cara, eu tô com um hype enorme. Apesar de ainda não ter sido mostrado o gameplay e tudo, eu tô com um hype enorme. Eu espero que, por tudo que tá sendo falado, por tudo que eu tô investindo, eu espero que volte as raízes do Halo, sabe? Eu quero me emocionar que nem eu me emocionei jogando Halo Reach. Que depois eu faço um review sobre esse jogo, que pra mim é o melhor Halo lançado. E, galera, esse é um dos motivos pra continuar a geração atual, sabe? Tipo, a gente pode falar ainda de vários outros jogos. Teve o God of War, que deu uma mudada totalmente na jogabilidade nessa última versão dele. Tá muito legal. Ele dispensa apresentações. Pra galera que curte jogo de corrida, tanto online quanto offline, tem o Forza, né? A série Forza, que foram lançados, se eu não me engano, três versões nessa geração pra Xbox One. E o Forza Horizon, que teve três também nessa geração. Eu, particularmente, eu prefiro o Forza Horizon 1, que é disparado pra mim, meu favorito, e o Forza Horizon 3. O 4 é legal, mas sei lá, parece que jogaram muita coisa, aí focaram muito no online, também isso dá um pouquinho, desanima um pouco pra quem não gosta. As expansões estão caras ainda, eu não joguei devido às expansões caras, mas, meu, graficamente o jogo é lindo. No Xbox One X, você tem a opção de rodar ele a 4K, 30 quadros, ou se não rodar Full HD, em 60 quadros. No começo eu só jogava 4K, porque, assim, o gráfico é uma paisagem. Mas, galera, jogo de corrida e jogo de luta tem que ser 60 quadros, assim, a diferença é gritante. Então eu acabei mudando as opções e eu fico jogando só em 60 quadros, 1080. Pra mim, acho que já me satisfaz. E pra quem é amante de jogos de super-heróis, também gosto bastante, tem o Spider-Man, né, galera, que foi simplesmente um dos melhores jogos já lançados do Miranha. Grande Miranha. Miranha tá com tudo agora, né, nos filmes da Marvel, filmes solo. E o jogo é sensacional, cara. O jogo, ele é um brinde pra quem gosta de jogos de super-herói. Assim como foi a série Arkham, né, do Batman também. A série Arkham ficou maravilhosa. Não sei se esse jogo que estão prometendo há muito tempo vai sair pra geração atual. Mas ainda na geração atual, se eu não me engano, também tem o jogo dos Vingadores, que parece que vai ficar muito bom, galera. Então dá pra esperar bastante coisa ainda dessa geração. E, como eu falei anteriormente, pessoal, se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 desse vídeo e a gente vai citar mais motivos ainda pra continuar na geração atual. E, pessoal, se você estiver curtindo o conteúdo do canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilha pros seus amigos, beleza? Vamos chegar aos 100 inscritos aí. Ah, Hernani, mas você só tá falando da geração atual, que vale a pena ficar. Mas e por que que não é? E se eu quiser migrar, por que que eu não migro? Galera, eu vou dar alguns contras na minha visão, tá? De um cara de TI. De um cara que trabalha, que tem o dinheiro suado ali no final do mês. Que eu acho que o que mais vai pesar na próxima geração, galera, pelo menos aqui no Brasil, é os preços que vão ser muito, muito altos, sabe? E detalhe, além dos preços altos do console, cara, vão ter também a tecnologia embarcada neles, né? Que faz frente a um PC de última geração, que tem um SSD grande, né? De espaço, e ele é muito rápido e muito caro pela tecnologia que ele tem. Então, vendo vídeos, por exemplo, acho que o Dodgan Aline, cara, que fizeram um comparativo, é um PC de 6 mil, 7 mil reais pra ficar equivalente ali. Então, já tem esse peso. Provavelmente, os consoles, na gravação desse vídeo, os preços ainda não foram revelados, tá? Então, eu imagino que vai ficar entre 500 e 600 dólares. Com essa loucura que tá o mundo agora, com a pandemia e tudo, muito provavelmente o preço chegue perto dos... Sei lá, gente, uns 3.500, 4.000 reais, galera. Vai ser pesado. Além disso, desse investimento pesado que vai ter, pra usufruir de tudo que ele vai oferecer, os novos videogames, a nova geração vai oferecer, tem um outro detalhe, gente. Você já tem uma TV 4K? Pois é, pessoal, tem que ter a TV 4K, né? Eu tenho uma, eu tenho uma Samsung aqui, uma KU6450. Ela é fantástica, assim, ela é fantástica. Eu investi alto nela, ela é muito boa. Só que tem um problema, ela tem HDR10, mas ela não tem Dolby Vision, ela não tem algumas, como que eu vou dizer, algumas tecnologias embarcadas que os joggames vão oferecer e ela não tem. Ah, pode ser mimo, pode ser detalhe? Pode, mas se você quiser usar ali 100%, você vai ter que investir de novo numa TV, mesmo que você já tenha uma 4K, investir de novo numa outra TV 4K mais cara, né? Será que vale a pena? Galera, isso vai de cada um, sabe? É pra cada um perguntar pra si. Não existe uma verdade absoluta. Varia do que você, das suas prioridades, do que você trabalha, com o que você trabalha, tipo, meu, você tem uma grana sobrando, dá pra investir, você é entusiasta? Cara, vai pra cima. Se você é aquela galera, que a grande maioria, e eu me incluo nela, pô, tem aquele dinheiro suado, acorda cedo pra ir trabalhar, todo dia ali mata um leão. Galera, eu acho, assim, na minha modesta opinião, tá? Não sou dono da verdade, pelo amor de Deus. Podem discordar de mim nos comentários. Mas pra essa galera, assim, enorme, que... Que... Cara, que tem família, que tem o dinheirinho contado no final do mês, mas quer se divertir e tal, quer ver um filme, quer jogar um videogame, ler um livro, eu, particularmente, preferia, eu prefiro recomendar que fiquem na geração atual. Pô, dá pra comprar um Play 4, dá pra comprar um Xbox, dá pra comprar um suitão, e fica de boa, galera, jogar, porque tem um backlog enorme. Pra vocês terem uma ideia, devido ao tendinite que eu tô no braço, eu tô sem jogar. O meu backlog deve ter mais de 10 jogos ali, que tá me esperando pra jogar. Então, tipo, é muito conteúdo que a gente teve nessa geração, sabe? Tem muita gente reclamando que... Ah, os videogames agora tão morrendo, não tem lançamento e tal. Galera, o backlog tá enorme. Eu conheço gente até hoje, eu tenho uma amiga que ela tem, acho que se eu não me engano, um Play 3 ainda, e ela se diverte jogando, sabe? É muito do... Prioridades, né? Que nem eu falei. Pô, se dá pra ter um da nova geração, meu, vai fundo, vai ser da hora. Só pra gente ver o pouco que foi mostrado até agora, tá sensacional. Mas e pra galera que não tem essa condição? Pô, vai ficar jogado? Lógico que não. Galera, quem pega hoje um Xbox, um Playstation, ele tem tanto a Playstation Plus, quanto a Xbox Live Gold, e também o Game Pass, no caso do Xbox. Que você já tem um vasto ali, backlog de jogos que você pode jogar, né? Assinando os serviços pagos dos consoles, no caso do Game Pass. Ou mesmo no PS4, que você assinando a Plus, pelo menos dois jogos por mês, você vai ter ali na mão. Então, galera, dá pra gente dar uma refletida, se vale a pena e tal. E agora ainda tá chegando também o Google Stage, o xCloud, a PS Now, que talvez chegue no Brasil, que são jogos via streaming, né? Tipo um Netflix dos jogos, assim. Mas acho que isso é assunto pra outro vídeo, né, pessoal? Senão esse vídeo vai se alongar demais. Quero a opinião de vocês. Se tiverem curtindo o conteúdo do canal, deixa o like, se inscreve. Grande abraço, Old Gamers!